Olha o dentinho, cadê o dentinho? Olha o dentinho, olha que eu vejo que esse meu alimento é delirado, que é fofo Ai que linda, ai que peguiço gente, que peguiço Ai que peguiço gente, ai que peguiçojo Que peguiçojo, que peguiçojo Ele parece fofinho, mas quando tem que ir na rua tem que levar ele na corrente Porque senão ela tá com todos os cachorros da rua Deite, 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 deita meu filhote, deita Vai lá pegar a bolinha, vai Que fofura ele gente, que lindo gente E esse foi o vídeo, tchau tchau Um beijo, um beijo, um binguinho, um paixão, um calima, tchau E tchau, tchau Um beijo pra todos vocês e tchau